Mais de 750 mil acentos, vamos lá? É preciso de falar nas minhas noites Só o tempo é quem vai dizer Quem vai perder o jogo do amor Eu não quero mais Uma boa Os homens na espera Acontecer Tens caminhos É a vida que tem Os teus espinhos Sem que o meu corpo Me ater em jamais Quando voltar em você E mais feliz É sido o brilho que você traz no olhar Meu prazer em mim Vai me tocar Deixa o meu resto Deixa tudo acontecer Tá sem te enlouquecer Tá sem te enlouquecer Tá me fez preciosa Te acabei dando em seu medo Tá te acabei dando por medo Pra ninguém se quer notar Tá sem te enlouquecer Te cansei com brinquedos Brinquedando com saudade Essa tal felicidade É estar junto de você Tá sem te enlouquecer 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 É estar junto de você É você É você Obrigado.